Gurizada, o negócio é o seguinte, ao contrário do que disse o Renato, o Grêmio não foi bem contra o Palmeiras. O Grêmio perdeu uma baita oportunidade de começar efetivamente a entrar na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, a gente analisa as consequências deste empate Palmeiras 1, Grêmio 1 no Arens. Eu vou rodar a vinheta e te convido para que você se inscreva no meu canal. Está inscrito? Muito obrigado pelo teu voto de confiança. Se não faz a inscrição agora, ativa as notificações ali no sininho, deixa o teu like aí se gostar do meu conteúdo, se você gostar dos meus vídeos e vai nos comentários também para colocar a sua opinião, inclusive a sua divergência. É muito bem-vinda aqui no meu canal. Empatar com o Palmeiras fora de casa é um resultado absolutamente normal, mas a gente tem que entender as circunstâncias do jogo. O Palmeiras vem de uma sequência impressionante, uma maratona de jogos. Jogou terça-feira, uma partida muito desgastante. Tomou um chocolate do River Plate. Esta partida que o levou à decisão da Copa Libertadores da América. Se é verdade que o Renato falava pouco tempo atrás que o Grêmio estava em três competições e agora defende que o Grêmio está em duas competições, decisão da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está em três. É finalista da Copa do Brasil também, é finalista da competição mais importante do continente, a Libertadores da América e está apelhando ali na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro junto com o Grêmio. Então o Grêmio não soube tirar proveito disso. Palmeiras joga terça-feira, jogo desgastante, joga sexta com o Grêmio em casa lá no Allianz e o Grêmio não tirou proveito sobre isso. Um time misto do Palmeiras e ainda assim um time misto visivelmente desgastado em campo. O Renato colocou aquilo que ele entendeu que tinha de melhor, até compreendo, com exceção da escalação do Tassiano, que no meu entendimento segue sendo incompreensível, tanta aposta neste jogador. E o Grêmio fez um primeiro tempo terrível, terrível e aqui entre nós. Poderia ali ter terminado a partida com 3x0 para o Palmeiras, que não seria um resultado mentiroso. No segundo tempo o Grêmio melhora, melhora um pouco na atitude, mas não melhora na bola. Talvez o resultado justo para o primeiro tempo seria um Palmeiras 3x0 e para o segundo tempo um Grêmio 1x0. O Palmeiras também teve oportunidades de gols, o Vanderlei foi bem em toda a partida e o Grêmio teve. E vejam como o futebol é traiçoeiro. O Grêmio empatou o jogo e teve uma bola final numa cobrança de falta muito bem executada pelo Diego Souza, uma grande defesa do goleiro do Palmeiras, salvando o Palmeiras da derrota, que seria um resultado injusto, mas faz parte do futebol. Muitos jogadores do Grêmio abaixo, o zagueiro Menino Rodrigues foi mal, Matheus Henrique ainda abaixo, Tassiano continua achando injustificável a sua titularidade, o Alisson não repetiu tanta movimentação e tanta participação, o Jean-Pierre, aí eu estou chegando naqueles que mais preocupam, porque são os jogadores fora da curva do Grêmio, aqueles extra-classe, o Jean-Pierre mais uma vez desligado, a exemplo de quase todo o time do Grêmio, e o Pepe até que se esforçou, tentou achar espaço, mas não conseguiu. Vanderlei muito bem no jogo, foi fundamental para segurar o empate, especialmente no primeiro tempo, mas também no segundo tempo. Diego Souza, brilhante mais uma vez, jogador decisivo, oportunista, olha, o Diego Souza fez uma partida excepcional. E o Pinares, eu gostei do Pinares, achou que ele conseguiu, inclusive numa dobradinha em alguns lances com o Diego Souza, achar espaços para o setor ofensivo do Grêmio. Gostei do Pinares, não que ele tenha sido exuberante, mas acho que fez uma partida interessante. Vejam o que o Renato, como o Renato analisou este empate, e eu divirjo da análise do técnico gremista. É sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras, mas acredito que principalmente pelo segundo tempo nós merecíamos ter vencido. O Grêmio foi bem, então tem jogo fácil. O Grêmio jogou duas partidas difíceis fora de casa, uma contra o Fortaleza, que está brigando contra o rebaixamento, outro com o Palmeiras, que está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lógico que a gente sempre joga para vencer, mas nem sempre é possível. Mas as contas que eu faço com o meu grupo é que nós encostamos mais um ponto no líder do Campeonato. Agora é com o São Paulo. Acho que é importante que buscamos as vitórias, nós tomamos dois pontos fora de casa, e agora praticamente na quarta-feira a gente tem um jogo em casa com o Atlético, que é mais um confronto direto e depois o Grenal. Eu não concordo com o Renato, nem na análise que ele faz do jogo propriamente dito, que o Palmeiras dominou o primeiro tempo e o Grêmio dominou o segundo tempo. Não é este o jogo que eu vi. Eu vi o Palmeiras com um amplo domínio no primeiro tempo, e o Grêmio melhor que ele, Grêmio, no segundo tempo. E ainda assim o Palmeiras também teve boas oportunidades de gol na etapa complementar. E não acho que o resultado seja assim tão interessante. O São Paulo é o líder com 56, o Inter tem 53, Atlético 50, Grêmio 50, Flamengo 50. Só que o Grêmio tem um jogo a menos. Agora ele igualou de jogos, mas ele vai ter um jogo a menos porque a rodada será completada neste final de semana. Só que o Grêmio vem de dois empates que o Renato celebra. Ah, empatou com o Fortaleza e empatou com o Palmeiras. Peraí, o Fortaleza está caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras o Grêmio pegou focado na Libertadores, desgastado, com time misto. O Grêmio tinha que trazer desses dois jogos, no meu entendimento, para quem quer conquistar o Campeonato Brasileiro, seis pontos. No mínimo quatro. E o Grêmio trouxe apenas dois. E agora o Grêmio vai para uma sequência, segue a sua maratona de sequência com quem está na parte de cima da tabela. A saber, Atlético Mineiro na Arena, Grenal no Beira Rio e o Flamengo em casa. Três jogos na sequência em Porto Alegre. O Grêmio tem que pontuar bem. O Grêmio tem que fazer aí pelo menos seis pontos. O Grêmio tem que ganhar dois desses três jogos, seis ou sete pontos, para entrar na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Esta é a minha divergência com o Grêmio, com o Renato, com os homens do futebol, com o Paulo Luz. O Grêmio acha que está disputando o título. Eu acho que ainda não entrou na disputa. Mas pode entrar, se encarregar, por exemplo, sete ou nove pontos nesses três jogos, no mínimo seis. Tem um aspecto positivo desse enfrentamento do Grêmio com o Palmeiras no Alias. A questão do gramado. E o Renato sacou isso. Tem uma diferença muito grande. O que eu posso explicar é o seguinte. O Palmeiras está acostumado a jogar aqui. Então ele tem essa vantagem nos demais adversários. Se o Grêmio, por exemplo, no jogo de hoje já tivesse atuado nesse campo, é a primeira vez que nós atuamos aqui com esse gramado. Então o jogador se sentir um pouco. Sem dúvida alguma. É a mesma coisa quando uma equipe vai jogar contra o Atlético Paranense no Paraná. Primeira vez sente. E praticamente o jogador não tinha ainda jogado nesse campo. Então é normal que eles sentissem alguma coisa. E a vantagem que o Palmeiras joga nos demais adversários é essa. Que ele está acostumado a jogar, a treinar aqui. Então facilita as coisas para ele. Este foi um bom teste. O Grêmio passou a conhecer essa grama sintética do Palmeiras. Tanto é que o Renato revelou na coletiva que o Grêmio deve fazer alguns treinamentos no Paço da Areia, o gramado do Zequinha, do São José, em Porto Alegre, que tem grama sintética. Tem uma certa diferença. Não é exatamente igual. Mas não deixa de ser sintética. A do Zequinha foi colocada há muito tempo atrás. A do Palmeiras, um investimento maior. Colocada recentemente, porque os shows estavam prejudicando as condições do gramado do Allianz. É uma grama mais moderna. A sintética do Palmeiras é um pouco mais parecida com a grama normal. Mas ainda assim é um gramado artificial. É grama sintética. E este foi um bom teste. E eu acho que o Grêmio conseguiu pelo menos conhecer. A bola corre mais rápido. que ganha mais velocidade. E isso eu acho que é um ponto saudável deste ensaio de Grêmio e Palmeiras, que ali na frente decidem o título da Copa do Brasil. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus conteúdos, deixem aí o seu like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.